A pontaria vai começar com vocês, Kéfi ou Cris? Alô pelo atrás, aquele pico e muita satisfação que apresenta aqui hoje diretamente o Rio de Janeiro E fecha com Kéfi ou Cris Barbarulha Mas onde está o recuo? Alô pelo atrás, aquele pico e muita satisfação que apresenta aqui hoje diretamente o Rio de Janeiro Alô pelo atrás, aquele pico e muita satisfação que apresenta aqui hoje diretamente o Rio de Janeiro Vai, vai, vai